Olá, meu nome é Cristina Chagas, sou professora do quarto ano e hoje nós vamos ter uma aula de língua portuguesa sobre compreensão textual. Vamos entender quando o texto tem aquela rima, aquela poesia da prosa, do verso. Lembrando que a prosa é escrita em parágrafos e já os versinhos são aqueles versinhos que a gente sabe que nós vamos aprender agora. Vamos lá para a nossa aula? Vamos entender, estamos começando mais um ano, nossa aula na TV e vamos entender como está a sua leitura. Você compreende aquilo que você lê? Você está lendo bem? Está lendo bem? Então vamos lá. Se você não está lendo bem, vamos nos esforçar para que a gente possa compreender e aprender a ler melhor. Hoje eu trouxe para vocês dois textos, dois textos do mesmo ator, de Vinícius de Moraes, para a gente aprender um pouco da compreensão e aprender também a entender o que o nosso texto está falando comigo. Falando comigo, professora? Sim, as letrinhas ela fala, o texto fala e a gente compreende. Vamos lá? Como está a sua leitura? Vamos ler? O nosso texto de hoje é As Borboletas. Vamos ler As Borboletas? Eu leio daqui e vocês leiam aí, olhando na telinha. As Borboletas, brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas, borboletas azuis gostam muito de luz, as amarelinhas são tão bonitinhas, e as pretas então? Ó, que escuridão, ó, que escuridão, Vinícius de Moraes. Deu para entender? Leram daí? Veja só. As Borboletas, elas são o quê? Brancas, azuis, amarelas e pretas. E o que é que elas fazem? Elas brincam na luz, porque elas são belas borboletas. Aí nós vamos entender as borboletas. Brancas são alegres e francas. As borboletas azuis gostam muito de luz, e as amarelinhas são tão bonitinhas, e as pretas então? Então, quando você lê, você tem que compreender. E a leitura, quando você escuta aquilo que você lê, dá uma compreensão melhor. Entendemos que, aqui na nossa poesia, as palavras rimaram e a gente compreendeu o que as borboletas estavam fazendo, certo? Agora, vamos ler mais um texto de Vinícius de Moraes, para que a gente possa entender melhor o verso, a prosa e as rimas. E compreender o texto que a gente está lendo. Vamos lá? Vamos ler agora, ó, a presta atenção aí. O elefantinho. Vamos ler o elefantinho? Eu leio daqui, vocês leiam daí. O elefantinho. Onde vais, elefantinho, correndo pelo caminho, assim tão desconsolado? Andas perdido, bichinho? Espetaste o pé no espinho? Que sente, pobre coitado? Ah, estou com medo danado. Encontrei um passarinho. Vinícius de Moraes. Veja aí que o nosso segundo poema, ele rima, ele rima, ele tem verso e também ele conta uma coisa para a gente. O que é que ele conta? O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo o quê? O elefantinho, ele está fazendo uma pergunta. Onde vais, elefantinho, correndo pelo caminho, assim tão desconsolado? Ele está vendo que o elefante está com alguma coisa. Então, compreender aquilo que você lê é muito importante. Vamos entender mais um pouco? Quais informações você obteve ao ler o texto? Olha aí a capa do nosso texto, do nosso livro, da nossa poesia. Poesia O Elefantinho, de Vinícius de Moraes. Já entendemos que o nosso poema, no primeiro, tem as borboletas. O segundo, já tem um elefantinho que está correndo pelo caminho, está com medo de alguma coisa. Vamos ver? Uma poesia, vê como é bonito de ler. É bonito de ler, porque a gente diz, onde vais, elefantinho, correndo pelo caminho? Aí a gente vai dando aquela rima e vamos compreendendo para nas próximas aulas. Temos recursos. O nosso poema, ele traz recursos que fazem com que a gente possa entender aquilo que a gente está lendo. A gente leu primeiro, as borboletas, tinha lá as borboletas. O elefantinho, tem o que? O elefantinho. E tem outro personagem também, que ajuda a contar o que está acontecendo com o elefantinho. Vamos ver aqui. Temos recursos que nos auxiliam a compreender o texto. Temos o que? O texto falador, elefantinho. Que é correndo pelo caminho. Ele não estava com essa cara que ele está aí agora. Ele estava com a cara de desconsolado. Ele não estava com essa cara contente que a gente está vendo agora. E o passarinho também está aí para a gente entender que o passarinho também faz parte do nosso texto. O elefantinho e tem o passarinho na nossa compreensão textual. Compreender o sentido do texto no nosso texto de poesia, que a gente está aprendendo hoje. Vamos ver mais o seguinte. O elefantinho, ele está no nosso texto. Temos também o passarinho. Então, nós temos aí dois personagens. E temos outro que está ali perguntando, que é o narrador. Onde vai, elefantinho? Temos o narrador, que está escondido ali. Temos o elefante, que está com medo do passarinho. E temos o passarinho. Vamos entender aqui. Compreender o sentido do texto através da ilustração. Quando a gente olha o livro ou o texto, a gente observa se tem os desenhos. E o desenho aí, o elefantinho correndo pelo caminho, porque está correndo de um passarinho, porque ele tem medo do passarinho. Então, as ilustrações, elas são muito importantes, porque ela vai mostrando através do desenho, aquilo que o poema, que a poesia, que o texto, aquilo que você está lendo, está querendo dizer. Porque são recursos visuais. Então, é muito importante que a gente entenda. A professora já falou do narrador. Foi, porque tem uma pergunta. Onde vai, elefantinho, correndo pelo caminho? Então, alguém perguntou. Quem perguntou? O narrador. E com isso, a gente vai entendendo um pouco de tudo que a gente tem que aprender. E esse poema de Vinícius de Moraes, se foram dois, as borboletas e o elefantinho. Só para você ter uma ideia. Um fala de borboleta, o outro fala de elefantinho. As borboletas brincam na luz, o elefante já vai pelo caminho. E assim, para você entender o que é uma compreensão de texto. Uma compreensão textual. Você lê e, ao mesmo tempo, você pode reler, como eu fiz aqui. A releitura, ela é muito importante para que a gente possa entender. Às vezes, a gente dá um texto e o aluno diz, Ah, eu já li. É importante. Você já leu? Então, na segunda vez, na terceira que você lê, você já vai compreender bem melhor. Compreender o sentido do texto. Compreender aquilo que a gente está lendo é muito, muito importante. Para isso, a gente viu dois poemas. Vimos os desenhos ali. O passarinho, o elefante. Reli com vocês, para vocês entenderem o que o narrador estava perguntando. E ele respondeu. Ele respondeu que estava com medo danado do passarinho. Para compreender, é importante que você leia. Você lê e você escute. E você compreenda a sua leitura. E a sua leitura tem que estar bem fluente. Vamos ver? Vamos ver aqui, ó. Aqui não tem nenhum desenho mais. Compreender o sentido do texto. O elefantinho. Aí nós vamos. Onde vais, elefantinho, correndo pelo caminho? Assim tão desconsolado, andas perdido, bichinho? Espetaste o pé no espinho? O que sente, pobre coitado? Aí ele vai falar. Olha aí. Ah, estou com medo danado. Encontrei um passarinho. Aqui nós não temos o desenho do passarinho. Mas nós compreendemos aquilo que a gente está lendo. Por quê? Porque a gente viu o texto, viu as ilustrações. Lemos, compreendemos, escutamos aquilo que nós estamos lendo. Para isso, é importante que você leia e releia várias vezes aquilo que a gente tem. Quando a gente lê um texto, a gente vai para o quê? Vamos para o título do nosso texto, as borboletas. O título do nosso segundo poema, o elefantinho. Tivemos desenho. E assim, podemos compreender melhor o que é que o texto está dizendo e aprender e ter uma boa compreensão textual. Vamos lá? Cada vez que a nossa aula terminar, nós vamos ter um desafio. Esse desafio que você vai fazer aí na sua casa. Vai mostrar para alguém, para a sua professora, para ver se ficou de acordo com aquilo que você realmente aprendeu nas nossas aulas aqui da TV. Vamos ver aqui o nosso desafio? Desafio de hoje. Escolha um texto, um desses que nós lemos, né? Para recontar para alguém aí na sua casa. Olha que legal. O que é que você vai fazer? Você vai ler ou o elefantinho, ou as borboletas e vai contar para alguém aí na sua casa. E ele vai entender se você está fazendo direitinho ou não. Por que, professora? Porque, entenda aí, ó, que não é? Era uma vez um elefantinho, não. Onde vai os elefantinhos correndo pelo caminho? Tem rima. E quando você for ler, você vai ter que usar essa rima. Se você escolheu da borboleta, brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz, as belas borboletas. Ou, onde vai os elefantinhos correndo pelo caminho assim tão desconsolado. Para isso, o nosso desafio, você pode fazer uma releitura, pesquisar e você contar para alguém aí na sua casa. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. E até a próxima aula. E até a próxima aula. E aí 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 Tchau, tchau.